Minerete, 381k de poder. Versus, mãe gel. É, o gel contra o gel aqui, é tudo gel, pô. Ah, tá. Se jet é gel também. Então é briga... Briga de facão. Briga de facão no meio da rua, finalmente, né? Briga de... Não. É, briga de bambu, pô. É só bicuda, só vale bicuda. O gel não consegue roubar o jet de roupa. É briga de coqueiro, velho. Aí, ó, você não gosta de ficar derrubando as outras Minerete, toma. Do que vai, volta, Minerete. Aí, ó, do que vai, volta. Até o zumbi foi ajudado o Minerete, velho, ajudado demais, cara. Nossa. Nossa. Nossa, ele vai ficar em pé, viado. Esses dois lancer, eles são top o que lancer, mundo? Top 2 e 3. É, top 1 e top 3. Não, top 1 não. Na minha mente é o top 1, mano, o jet. Mano, o Tetesov não toma dano, velho. Mano, é muito escroto esse boneco aí. É, não, não tem como, não. Nossa, tá todo topado. Sem recursos, eu tenho recursos aqui pra passar pra tu, hein? Por ele, Justinha. Nossa. O cara veio dar mal, tem que bater doideiro, mano. Se derrubar, se dava uma graça. Ó, ó, ó. Vai dar, hein? Pô. Passou a rasteira? Upa. Eu vi abaixar a vida toda ali, o jogo ali. Olha a lança! Nossa, porra! Nossa, mano. Pô, na moral, mano, é a tropa dos pôneis namorantes, hein, mano. Bora, bora. Vai, pô, na moral. Deixa eu montar meu pônei aqui, peraí, peraí. E o rapaz mandou pegar um artuelo aqui. Não é nada, quase nada. Não, é meu irmão. Não é da noite, velho. Rapaz, mano, é a tropa dos pôneis malditos, velho. Pônei maldito, pônei maldito. Eu tenho lugar pra eles, mano. Cara, é verdade. Eu sou a maga top 1 desse rolê. É a única maga. Que bosta. Fala da maga aí. Maga top 1, não sei o que. Top 1 do mapa, tá ligado? Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br E aí